No vídeo de hoje você vai conferir os principais lugares que eu visitei, que eu recomendo visitar quando você vier a passeio ou a intercâmbio pra Malta. Um vlogzão bem completo de vários dias e ainda assim eu não consegui fazer tudo. Mas vamos lá, bora conferir? Então, eu acho que sim, eu moraria por um tempo, inclusive eu estou bem balançada em fazer intercâmbio aqui em Malta. Vou listar os motivos, o porquê eu acho que é um bom destino. Eu tô assim empolgada, gente, porque todo lugar que eu vou, que eu gosto muito, que tem praia e sol, porque eu sou da Bahia, eu me empolgo. Mas eu vou listar uns motivos que eu acho interessante você cogitar a ideia de fazer intercâmbio em Malta. Primeiro, pra aprender inglês, é uma ótima oportunidade a que fala inglês, né? Então, aqui você tem uma influência muito grande da Inglaterra, porque foi colonizada pela Inglaterra por um período. E também é um país muito multicultural. Você fala inglês, mas você também tem contato com pessoas de várias nacionalidades. E isso é muito massa pra você pegar sotaques diferentes, né? Você vai conhecer alguém da Noruega, alguém da Holanda, alguém da Grécia, alguém da Índia. Tem muita galera da Ásia aqui também, que vem estudar inglês, vem ficar aqui por um período. Achei muito bacana pra poder aprender inglês. E a multiculturalidade, que é uma coisa que eu amo muito, ter acesso e contato com pessoas de diferentes nacionalidades. O país, ele é pequeno. Ele tem muita coisa pra oferecer. É um país que você consegue aproveitar enquanto tá aqui. Mesmo você fazendo um destino de um intercâmbio de curta temporada. E eu achei que também ele é muito mais comum, pelo menos pela galera que eu conversei, você fazer um intercâmbio de curta temporada. De um mês, dois meses, três meses. Você pode ficar até três meses aqui com o passaporte. Então, esse intercâmbio de curta temporada é muito comum entre a comunidade brasileira, que vem passar as férias do trabalho por um mês e tudo mais. É uma coisa que eu não tinha me ligado ainda. Por exemplo, lá em Randa, eu já não recomendo tanto passar um mês na Randa. E aqui eu recomendo muito, porque você meio que associa a viagem a umas férias de verão. Já é um perfil que eu acho que combina mais com um mês. E é um perfil que eu também acho que combina mais com a galera, não só jovem, tá? Tem muito jovem aqui. É engraçado que eu tenho muito jovem adolescente. Ou vai uma galera bem mais velha também, que já tem uma vida mais estruturada no Brasil e tá de férias do trabalho. Então, é um perfil pros dois. Eu acho que aqui consegue ter a parte, e isso é muito bacana, consegue ter um perfil pra quem vem pra meter um louco. Sair, subir, descer, explorar. Tem muita festa, tem muito barzinho, tem muita balada. Tem muita praia, muita construção, cervejinha. O clima é um outro fator muito importante aqui. O inverno aqui, beleza, tem inverno, lógico, tá na Europa. Mas não é um inverno rigoroso como nos outros lugares. É um inverno ali de 10 graus. E é um país que chove muito pouco. Em algumas épocas do ano tem mais frio, mais vento, chove um pouco mais. Mas no verão, isso aqui bomba. Eu tô gravando aqui já no início do outono e sente esse sol. Tá calor, coisa de 30 graus. No verão, dá 40, 50 graus. Então, esse fator clima ajuda muito na adaptação pra quem vem do Brasil, né? Então, eu cogitaria muito. E eu achei o investimento inicial muito mais acessível. Hoje, nosso perfil, o nosso público que tá aqui, a gente vem mostrando novos destinos. Mas o público que tá acompanhando a gente hoje, ou ele quer ir do Brasil pra Irlanda, ou ele tá na Irlanda procurando o que fazer depois. Ou ele tá em Portugal também e tá procurando ir pra Irlanda, fazer alguma coisa depois. Beleza. Pra quem tá em Portugal, vir aqui passar um mês é ótimo pra poder desenvolver o inglês, tá? Mesmo que você queira voltar pra Portugal, mesmo que você não queira morar aqui. Tem a opção de morar aqui, se estabilizar, ficar no iGame, né? Trabalhar ali no iGame é uma área muito massa. Beleza, o salário mínimo aqui é de 860. Se você trabalhar, né, como garçom e tudo mais, aqueles empregos iniciais, que tá tudo bem. Mas se depois você procurar outros trabalhos melhores, a chance de você conseguir um salário bacana é muito grande. Eu cheguei a conversar com pessoas aqui que têm um salário de 2 mil euros no lugar onde o custo de vida é um pouco mais baixo. Eu realmente cogitaria muito fazer intercâmbio aqui. Eu vim descobrir sobre Malta recentemente, justamente através do canal, os baurinhos perguntando Como é Malta? Vocês indicam? Tô cogitando. E eu não tinha ainda vivido a experiência. Então, assim, agora no momento, eu tô com vista em Portugal. Tem alguns planos que mudar pra outro país agora, esse ano de 2023, ainda não cabe. Mas eu realmente fiquei muito balançada de vir aqui e passar mais tempo. Eu realmente sinto que eu vou vir aqui em algum momento passar mais tempo. Tem uma comunidade brasileira forte e eu acho que isso também tem que ter um equilíbrio pra você também não acabar vindo, passar um mês e não aprender o inglês. Lógico, um mês, gente, não é suficiente pra você aprender inglês, né? Pra você sair fluente na língua. Mas é um start pra quem quer mudar um pouco os áreas, pra quem já tem uma base de inglês no Brasil, quer só consolidar esse aprendizado. Então, você vai estudar de segunda a sexta, aproveita o final de semana. Eu vi que muita gente vem e viaja, né? Que é perto da Itália, perto da Grécia. Fica numa posição muito estratégica. Então, viaja aos finais de semana, se você vier com um bunch de legal. E se você viu também os vídeos da entrevista, quem viu passar intercâmbio de um mês aqui, teve um gasto inicial de 15 mil a 20 mil reais. Que às vezes você gasta isso numa viagem pra Europa e não aprende inglês. Então, você vem pra um país que tem muita coisa pra fazer. Eu passei 10 dias, não vi tudo que eu queria fazer. Se organiza direitinho, com planejamento, vê passagem e tal. E ainda pode fazer umas viagens pontuais durante esse período do intercâmbio. Eu, inclusive, conheci pessoas que veio, passaram um mês, voltaram pro Brasil, que era o programado, e depois se organizaram pra poder passar mais tempo aqui. Acho que é interessante você cogitar. Tem ponto positivo, clima gostosíssimo, delicinha. Falar inglês, ter contato com outros idiomas, né? Italiano, espanhol, aqui tem muito italiano, tem muito espanhol. Então, você também vai ter contato com outras nacionalidades. Não só brasileiro, é aquela coisa, tem brasileiro em todo lugar. Mas tem pessoas de outras nacionalidades também. Escola, a estrutura da Club Class é muito boa. Você consegue ali, por exemplo, evitar dor de cabeça de procurar acomodação, porque a escola tem a própria acomodação. Acomodação, tudo, tudo certinho. Então, a Club Class é a escola que a gente indica, né? E foi a escola que veio, convidou a gente pra poder produzir esse conteúdo. Se você quiser pedir orçamento, tem um link aqui na descrição pra você preencher e você pedir um orçamento. O vídeo que eu fiz com o Fernando tá bem completo falando de valores, mas eu achei um valor muito acessível. Pra quem tá no Brasil, quer mandar seu filho pra passar a temporada e tudo mais. E pra quem também tá em Portugal, né? Ou pra quem também tá na Irlanda e não quer voltar pro Brasil. Aqui também, gente, é muito bacana porque dá bicho de trabalho em áreas que não precisam de tanta qualificação. Isso pode mudar, tá? No futuro próximo. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, você consegue um bicho de trabalho também. Então tem muita facilidade. Eles precisam da mão de obra. A ilha é pequena. Países europeus, eles são geralmente formados por pessoas mais velhas. Então a mão de obra é do imigrante jovem que vem estudar, vem explorar, vem buscar uma qualidade de vida melhor. E Malta entrega em tudo isso. Eu acho que o único defeito que eu colocaria, que não é um defeito, é um defeito enquanto turista, na verdade. Transporte público, ele é complicado porque só tem ônibus, não tem metrô, não tem outros meios de transporte como em outros países. Mas o transporte público pra quem mora aqui é gratuito, né? Então assim, você não tá pagando nada. Você pode comprar um carro aqui, você pode alugar uma patinete. É muito comum. Então como turista, eu tava meio irritada porque, né? Teve um dia que eu passei duas horas no ponto de ônibus esperando. Então o ônibus, ele pode demorar, né? Principalmente em horário de pico. Mas pra quem tá aqui, que mora aqui, que não tá pagando nada no transporte, não é uma onda de cabeça. Se você mora perto do seu trabalho, você mora ali estrategicamente, né? Então a galera que eu ia perguntando, eu falava, eu sempre gosto de trazer o lado bom e o lado ruim, né? A galera que eu fui perguntando e conversando, não só que eu entrevistei pro canal, mas que eu conheci e não entrevistei, até pra poder sentir a vibe, pô, vai não, eu amo aqui, eu não tenho defeito pra colocar. Algumas pessoas falavam do transporte público ou do lixo, né? Que parece que o lixo passa todo dia, às vezes fica o lixo o dia todo na rua e aí, às vezes, dá aquele aspecto sujo. Lazei aqui. Não achei tão caro, né? Como em outros países da Europa. Achei muito parecido com Portugal. Saí pra comer e tudo mais. Uma coisa bacana é que a gente olha assim e fala, nossa, tem muito brasileiro. Mas não tem. Comparado a Irlanda, que Irlanda também é uma ilha, também é um país pequeno, não tem muito brasileiro aqui. Então quem tem a mente empreendedora, como eu, já consegue ver oportunidade de negócio. Eu sei que tem restaurante brasileiro aqui, mas não vi aquela coisa tão famosa, supermercado brasileiro, aquelas coisas brasileiras como hoje em dia já tem na Irlanda. Você vai encontrar brasileiro aqui, vai encontrar muito, mas você também vai ter muito contato com pessoas de outras nacionalidades. Essa semana toda, eu falei inglês todos os dias. Senti também a galera daqui muito simpática, muito simpática. Em algum momento da minha vida, eu posso vir fazer intercâmbio em Malta, de verdade. Vocês vão ficar sem entender nada. Se você tá procurando uma mudança de ambiente, aprender inglês e tem um budget legal de 15, 20 mil reais, 25 mil reais, vem passar pelo menos um mês e tira suas próprias conclusões. Eu super recomendo. Gostei demais, tô apaixonada. Eu passei 10 dias e viajar é um pouco cansativo, né? Porque eu vim a trabalho, tô trabalhando com a seda também, com meus outros trabalhos. A retribuição de um vídeo de qualidade aqui é você sempre pedir seu orçamento através do link da descrição, porque aí a gente consegue, né, ganhar, ter o retorno desse trabalho que a gente faz. É através dessas parcerias. Então é muito importante quando você pesquisar, você falar, olha, eu vim pelo Civaibora, cheguei aqui pelo Civaibora. Reforçar isso é muito importante pra poder fortalecer nosso trabalho e a gente chegar em mais destinos. Malta, super aprovado. Pra destino de intercâmbio, de verdade, super aprovado. Vale super a pena. Eu super recomendo e talvez você vai ver aí uma temporada do Civaibora mais longa, fazendo intercâmbio ou voltando pra visitar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você já tinha escutado falar sobre o país Malta? Já tinha? Porque eu vim saber depois que eu tava aqui na Europa. Não sabia nem onde era. Então me conta aqui nos comentários. Deixe também as suas dúvidas. E segue a gente também no Instagram. Continua seguindo aqui acompanhando pra poder ter um conteúdo completo, não só de Malta, mas também de outros países. Um cheiro. Se vai, bora.